Gente, por causa de estruturas mafiosas, o Japão emite alerta de viagem à Alemanha, gente. Eu sei que nós temos também muitos seguidores que vivem no Japão, ou até vivem aqui, na Alemanha. E agora nós temos a alerta do governo japonês sobre uma viagem à Alemanha, gente. A esse ponto nós chegamos na Alemanha depois que a Grã-Bretanha, tanto quanto a França, já alertaram sobre viagem à cidade de Frankfurt. E agora nós temos uma alerta de viagem para a Alemanha do Japão. Há uma guerra de drogas no estado de Nordrhein-Westfalen. Uma máfia marroquina da Holanda causou várias explosões nas últimas semanas. O Japão emitiu agora um aviso de viagem para seus cidadãos, gente. Onde nós chegamos na melhor Alemanha de todos os tempos. Agora os nossos aliados, membros, amigos do G7 começam a alertar a sua população à viagem à Alemanha, gente. Onde nós chegamos? Alemanha em queda livre. O governo japonês emitiu um aviso de viagem para o estado alemão de Nordrhein-Westfalen. Embora a Alemanha seja considerada relativamente, hoje em dia já se fala de relativamente segura, em comparação com outros países, antiramente se falava assim que a Alemanha era segura. Hoje se usa a palavra relativamente segura. Há estatísticas que mostram que o número de crimes é mais de 10. Estão sentados? Não? Pega cá. Eu tenho um portão aqui, eu já me sentei, gente. Porque isso aqui é um bug, gente. É um bug. Estatísticas que mostram que o número de crimes é mais de 10 vezes superior ao do Japão. Refere o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Acho que agora melhor também para os últimos alemães saírem e tentar conseguir asilo no Japão. Porque lá a segurança é um tanto mais alta. Essas são as novidades. E se o Ministério dos Negócios Exteriores do Japão fala sobre isso diretamente, avisa. Sobre a Alemanha, vocês já podem ver em que situação a Alemanha se encontra. Há uma referência explicita à guerra e às drogas que asola o maior estado federal da Alemanha. Grupos criminosos... Desculpe. Aqui já são... Aqui já são 11 da noite. Foi um dia comprido. Aqui, primeiro em... Estrasburgo e depois a viagem ainda para Luxemburgo, onde nós temos hoje hospitados. Nós vamos fazer vídeos, nós vamos manter vocês informados. Grupos criminosos poderiam atravessar a fronteira e entrar e sair sem qualquer problema. E nós aqui também, hoje, nós passamos, ontem passamos pela fronteira, Alemanha-França. Hoje, França-Luxemburgo, sem problema nenhum, gente. Livre acesso. Infelizmente. E entrar e sair sem qualquer problema. Os turistas japoneses devem, portanto, ter cuidado na Alemanha, Assim como os japoneses que vivem na Alemanha. Essa é a oficial alerta do governo japonês. O que se entende por grupos criminosos é a Mokomáfia. Um grupo mafioso dos Países Baixos, que consiste predominantemente de marroquinos e que atua no estado norte-en-westfalen, desde maio de 2024. Agora, nós estamos em julho, maio, dois meses atrás, eles começaram a sua atividade. Agora, já saiu a alerta do governo japonês para os seus cidadãos, gente. Dentro de dois meses, aí vocês podem ver a fraqueza das nossas autoridades em relação aos grupos criminosos, gente. Dois meses estão no mercado e agora já existem alertas de outros países a viagens à Alemanha, gente. Inacreditável. O que vocês acham disso? Põe um comentário debaixo desses nossos vídeos aqui. O que vocês pensam sobre essa situação que eu passo hoje para vocês, é essa informação que eu passo hoje para vocês. Desde maio de 2024, a Mokomáfia negocia drogas, principalmente cannabis e cocaína. Eles importam isso através dos portos holandeses e depois distribuem ainda mais. Nas últimas semanas, ocorreram explosões na cidade de Düsseldorf, Colônia, Engelskirchen e Duisburg que estão relacionadas com a Mokomáfia. Explosões direcionadas em frente de apartamentos, lojas e empresas têm provavelmente a intenção de intimidar os seus oponentes. E agora minha pergunta a vocês, aqueles que vivem nessa cidade, Düsseldorf, Colônia, Engelskirchen e Duisburg, onde aconteceram essas explosões, vocês ficaram sabendo de alguma coisa disso ou através do caio? Contem para nós, escrevem nos comentários, ou o que além disso vocês sabem a respeito. A razão das explosões na Alemanha é aparentemente o roubo de 300 quilos de cannabis no valor de mais de um milhão de euros que a Mokomáfia queria de volta. Nesse contexto, segundo informações do maior jornal da Alemanha, Bild, dois membros do clã El-Zayn, outro clã, foram torturados pela Mokomáfia. O clã curdo libanês El-Zayn tem cerca de 3 mil membros em todo o mundo e atua predominantemente na Alemanha, gente! Seus membros são repetidamente notados por vários crimes, incluindo roubos, tomada de reféns e assassinatos. Ah, essa Alemanha está em grande mudança. Até a data não houve mortes conhecidas relacionadas com a Mokomáfia na Alemanha. Gente, nossa, dois meses ativos aqui na Alemanha e ainda não são mortos conhecidos relacionados ao grupo, gente! Então nós podemos hoje à noite dormir tranquilamente nessas regiões onde a máfia atua, né? Porque até agora, dentro de dois meses, não houve nenhum assassinato. Segundo informações oficiais, mais de 70 assassinatos em todo o mundo podem ser atribuídos à máfia. A maior parte aconteceu na Holanda, mas disse que a máfia também atacou Barcelona e a cidade do Panamá. Além dos casos de homicídio, há seis sequestros em que há pouca ou nenhuma esperança de que as vítimas sejam libertadas com vida. Aí eu me pergunto, gente, se a gente sabe tudo disso, por que a gente deixa essa máfia agir aqui? Por que não existe a Interpol, a Europol, a polícia, os militares aqui dentro da Alemanha, na Holanda? Por que eles não dão um jeito, gente? Será que eles não querem? Ou será que eles realmente não podem? Essa é a pergunta, né, gente? Inacreditável. Se a guerra, as drogas no estado do Nord-Rhein-Westfalen, continua a aumentar, é perfeitamente concebível que ainda mais países sigam o exemplo do Japão e imitam avisos de viagem. Pelo menos para a parte da Alemanha. Por enquanto, gente, Düsseldorf capital do estado de Rheinland-Pfalz tem uma relação estreita com o Japão. Mais de oito mil japoneses vivem na cidade que também mantém estreitas relações comerciais com o país asiático. E agora nós queremos saber se os japoneses, oito mil no total, que vivem nessa cidade, vão arrumar as massas. O que eles vão fazer agora depois da alerta do governo japonês? Gente, inacreditável. Onde vai a minha querida, amada Alemanha? Eu só posso dizer, eu não mais consigo reconhecer a Alemanha, gente. Se vocês ainda querem conhecer a Alemanha como ela era, vocês deveriam embarcar meio logo, porque as transformações aqui dentro da Alemanha são enormes. Acho que isso vocês podem praticamente assistir ou ouvir todos os dias através dos nossos vídeos. Tristes notícias, mas são as realidades. Até no próximo vídeo.